. Temer assina a MP para extinguir fundo soberano, diz a assessoria. O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira, 21, uma medida provisória, MP, para extinguir o fundo soberano do Brasil. . A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência e, segundo a assessoria de Temer, a MP será publicada na edição desta terça, 22, do Diário Oficial da União. . Por se tratar de medida provisória, o ato de Temer entrará em vigor assim que for publicado, mas só se tornará uma lei em definitivo se o Congresso Nacional aprovar a MP, em até 120 dias. . . Criado em 2008, o fundo soberano tinha como objetivo funcionar como uma poupança para o Brasil combater crises econômicas, mas, em maio de 2016, o governo anunciou a extinção do fundo e a utilização dos recursos para equilibrar as contas públicas. . . Desde então, o Tesouro Nacional tem feito operações para resgatar as cotas que compõem o fundo, o que já soma R$ 26,00, R$ 5,00,000,00. . . Esse dinheiro é transferido para a chamada conta única do Tesouro, mas fica reservado. . . Ainda restam cerca de R$ 500,00,000,00 a serem resgatados. . Regra de Ouro. . . A extinção do fundo soberano visa garantir o cumprimento da chamada Regra de Ouro das Contas Públicas, norma constitucional que impede que a emissão de dívida pública supere as despesas com investimentos. . O objetivo da regra, na prática, é impedir que o governo se endivide excessivamente para pagar apenas despesas correntes, como salários de servidores. . . . . . .